O que tal amigos? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, temos Goifes, o Goifes final do 2022, está chegando neste final de semana. É muito importante, lembrando que se você participar daquele primeiro Goifes que tivemos no Mundial, você vai participar deste totalmente grátis. É o grátis não, você já tem direito por ter comprado este primeiro ticket. Caso você não tenha comprado e participado, você pode comprar aqui na loja. Vou mostrar aqui para vocês. Vocês vêm aqui na loja e aqui está para você comprar o ticket. Uma dica importante é caso você queira participar, você, o que acontece? Adiante, fez um esquema que você pode presentear a algum amigo seu, precisa ter dois corações de amizade e sair um pouquinho mais barato, olha só. Passa de R$55,99 para tão só R$18,90. Sabe o que? Na minha opinião, é um pouco já dá para comprar. Dá para comprar um tan caro, R$20,00. Não é igual que, por exemplo, o Goifes que tivemos lá em Sapporo, em Seattle, que era R$150,00. Esse aí sim é muito caro. Então, fica aí a dica. Falei com algum amigo seu, tá? Para ele comprar e você dá o dinheiro para ele e pronto, economiza mais de R$30,00. É dinheiro, né? É dinheiro. Mas, o que vamos ter durante esse dia, galera? Olha só. Aqui, a jogada é excelente. Fez um gráfico muito bom, olha só. Eita, o que acontece? O evento vai ser, como já falei, mundial. Vai ser o 27 de agosto, das 10 horas a 18 horas no horário local. Podemos ir, quem for o Fly, vai lá para Nova Zelanda, Kiribati. Vai jogar muito mais tempo. Se você quiser as coordenadas para você ir lá, vou deixar uns dois dias antes, a partir de quinta-feira, lá no Minhos Históricos do Instagram. Então, fica atento lá. Quem ainda não me segue no Instagram, eita. Então, o que vamos ter aqui? Olha só. Lembrando que isso aqui, tudo isso vai ser para todo mundo, galera. Independente se comprou ou não comprou o ticket. Primeiro que tudo, vamos ter spawn mudando durante as horas. Por exemplo, das 10 horas às 12 horas, vamos ter todo esse spawn. Olha, um novo Pikachu. Olha, não vai ser o mesmo Pikachu do Boyfriend, não. Vai ser um novo Pikachu. Vamos ter a Sait, ter a todos esses bichinhos aqui. Medichiche de aqui. Tem vários, por exemplo. Tem muitos que não tem esse bichinho aqui. Karablast, me parece que se chama ele. Que é um Shiny novo do Boyfriend. Então, do Boyfriend. Do primeiro Boyfriend, me parece que ele foi, né? Eita, então, olha. Interessante. Das 12 às 14 horas, vamos ter tudo isso. Atzio, galera. Nossa. Atzio. Vou ir atrás de um chundo. Eu quero ele chundo. Simplesmente, eu quero ele chundo. Eita. Aqui, das 14 às 16 horas, olha só. De aqui, que eu diria que seria bom. De pronto, os Trubis, que é difícil. E... Mano, não tem assim muita coisa assim. Bueno, tudo bem. E das 16 às 18 horas, temos tudo isso aqui, olha só. Eita, temos bastante. Inclusive, este bichinho que foi liberado o Shiny no último Goifest. Olha. Interessante, né? Interessante. Então, repito, isto é para todo mundo. Vai ser o Spawn que vamos ter durante estas horas. Eh... En a Regis. En a Regis level 1 vamos ter a Pikachu, olha só. A Rufle e a Yaki Atzel, eh? Tudo bem? Regis level 3, olha. Eita, vamos ter todos estros bichinhos. Temos aqui algo muito importante. É que... En o comunicado, a Nianti So mostra o Snorlax. E em nenhum lugar ele está falando que o Snorlax con o Chapeu. Aquel Chapeu que tivemos... Eh... En o Goifest passado. Acaso vocês não lembram qual é? Este e aqui, olha só. Aqui pra vocês. Este Snorlax, galera. Eita, que podia ser Shiny? Olha, Shiny bonito. Gostei. Gostei, gostei. Em todos os 3 Goifest teve esses Snorlax. Então, não sabemos se a Nianti vai liberar ele aqui de novo. Por enquanto não falo nada. Acreditou eu que sim, mas não está confirmado. Vamos ter alguns... Eh... O Avatar ou alguns ítems. Caso você queira comprar. Então, fique à vontade. E a Regis, galera. Olha só. Eita, vai ser igual que o respawn. A cada 2 horas vai mudar. Das 10 às 12 horas vamos ter a... Pemurosa. Das 12 às 14 horas vamos ter a... Buswole. Das 14 às 16 horas vamos ter o outro. E a Niguilego vamos ter das 16 às 18 horas. Eita. Desde aqui já vamos te falando que... Desses aqui, buswole é o único assim que compensa assim bastante, bastante. Niguilego dá pra usar no PVP, mas... De os 4, buswole é o melhor, galera. Este aqui, este bichinho, nossa. É muito bom pra PVP. Ninguém deles 4 vai ser liberado o Shiny, então... Então, não fiquem loucos aí. E aí, oi, vai ser vocês, mas... E vai ser que não compensa muito gastar com eles assim. De pronto, deixar eles para um futuro quando votem Shiny. E aqui vamos ter uma pesquisa especial. Aqui fala que já é curta. Então, não esperem muita coisa. Você pode tirar fotos e vai ter uma surpresa. Mas aqui fala uma só foto. Parece que vai ser o rotão. Caso você não tenha ele, vai ser a oportunidade ali para pegar esse rotão. Vamos ter um novo Shiny. Muma vai ser liberado o Shiny para todo mundo. Então, você tiver sorte. Você vai capturar ele. E alguns adhesivos você vai conseguir. Então, isso aqui vai ser para todo mundo. Independente se tem ou não tem o ticket. Agora, o que ven aqui, galera. É para só as pessoas que comprem o ticket. Eita, repito. Olha os valores aqui. Compensa você pedir para um amigo que compre para você. Porque economiza um pouquinho, né? Bom. Se você comprou o ticket ou já participou do primeiro GoiFest. Al você ligar um incienso, olha só, galera. Eita. Vai aparecer todos esses Pokémon. E todas essas letras 1. Aqui vai ser um pouquinho injusto, galera. Porque quem assistiu ao live de 2 GoiFest. De Sapporo, de Berlim e de Seattle. Os 1 apareciam salvagens, galera. E era um pouquinho fácil de capturar eles. Mas aqui eles vão vir por incienso. Então, incienso vocês sabem que... E às vezes não funciona muito bem. Então, sei lá. Vai ser um pouquinho injusto. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Vamos ter por primeira vez. Aqui fala que a letra N vai ser liberado o Shiny. Por primeira vez. Mas ele já foi liberado agora no campeonato mundial. Então... Então, já essa letra... Vamos ver se aqui eu tenho ela. Essa letra já está liberada Shiny. Por letra N aqui. Já está... Já está liberada Shiny aqui, olha. Letra N. Então... A única que seria liberada por primeira vez. Seria a letra X. Caso você tenha Sorsi, pois... Você vai conseguir ela. E as outras letras que já foram liberadas. La O, la P, la S, la Y, la B. Então, se tiver Sorsi... Você vai conseguir essas letras. Também, a cada duas horas vai mudar um pouquinho os Pokémon que aparecen no incienso. Olha só. Aqui, Pampur. Aqui, Mr. Mining de Galar. Olha só. Eita. Aqui, os outros de 12 às 14 horas. Aqui, Clinky. Olha, Clinky. Que... Não é tão fácil, né? Será que vai ter dia da comunidade de Clinky? Eita. Seria interessante, né? Seria interessante. Das 14 às 16. E aqui, por último. Das 16 às 18. Olha. Frilis. E... Eita. Esqueci como se chama. E Tropius. Tropius. Eita. Uma coisa muito boa. É que aqui, agora a gente vai poder mudar a forma do Xiaomi. Olha só. Eu não sei se este mudar a forma vai ser liberado para todo mundo ou só para quem comprou. Se for assim, não sei. Porque a mecânica... Eu tô meio que dudando. Mas... É bom, por exemplo, pra mim. Que eu peguei um Xiaomi de Boador. De 98% de V. Eita. Pode mudar para outra forma. Aunque, pra falar a verdade, as duas formas são ruins, galera. As duas formas não compensam. Então, tudo bem, né? Tudo bem. Vamos ter 9 passes de RAID gratuitos. Olha só, galera. Eita. Lembra que podemos fazer o esquema e conseguir até 18 passes gratuitos. Até depois... Não. 27 passes. Nossa. Que isso. Muito bom, né? Vou fazer um vídeo. Acho que vou postar amanhã. Mostrando para vocês como se faz esse truque. E também... Algo bacana é que vamos ter três pesquisas especiais. Eita, olha só. Maravilha, né? Maravilha, maravilha. Vamos ganhar mais um Xiaomi de Boador. Por exemplo, pra quem fazia os outros Goifes. Em cada Goifes você podia ganhar um Xiaomi de Boador. Então, eu mesmo já tenho dois, olha. Eita, né? Vem, vamos mostrar para vocês, verdade? E... Tata, tata, tata. Olha, aqui tenho dois Xiaomi. Olha, tenho este aqui. E temos este outro aqui. Eu acho que... Este aqui, 98% vivemos. É muito bom. Muito, muito bom. Colocamos aqui, assim. Trabalhamos. Olha, galera. Ah, 96%. Não, não, não. 96%. Mas 96%... Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. Bom, galera. E aqui vamos ter também três vezes XP ao girar os Pokestop. Vamos ter 5 mil de XP por cada rede que a gente fizer. Vamos ter metade de distância para chocar os ovos. Maravilha, maravilha. E vamos ter até 5 fotos em que você, ao tirar a foto, vai ter alguma sorpresa. E a sorpresa, pois, de lógico, vai ser aquele rotão. Caso vocês não tenham pegado ainda este rotão, olha. Tem várias formas. Tem esta forma. Apodadora, vejo que esta forma que vai sair lá. Esta forma apodadora. E este outro... Tengo uma dúvida, né? Acho que sim apodadora, vejo. Vejo, vejo. Oh, é o rotão este aqui, não? O sea, agora é pequeno, né? Vamos ver, adiante, que vai fazer, né? Por enquanto ela não falou qual vai ser, então... A gente só sabe que é um rotão mais. Então, é isso, galera. É isso que vai acontecer durante este GoiFest. Se compensa, não compensa. Todo o valor de R$18,90, caso você se tenha convidado por algum amigo. Eu acho que compensa, sim. Compensa, sim. A diferencia dos outros GoiFest que foi bem caro. Este aqui é um pouco acessível. E tem bastante coisa interessante, galera. Eita, estaremos fazendo live aqui no canal. Vou postar todas as informações lá no meu Instagram. Caso você não me siga, eita, vai lá e me siga. Que tem coisa interessante por lá. Então, já sabe, galera. Este foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like. Compartilha com seus amigos. E se ainda não está inscrito no canal, opa. Se inscreva e ativa o sininho da notificação. Muito obrigado e fui. E aí E aí